Léo Dias some do Fofocalizando após polêmica com esposa de Estênio Garcia. Jornalista se envolveu em discussão com Marinele Saad, esposa de Estênio Garcia, após dar opiniões sobre a harmonização facial do ator. O jornalista Léo Dias, que voltou a fazer parte do Fofocalizando, programa do SBT, sumiu no início do programa desta quinta-feira, dia 15. No dia anterior, o jornalista se envolveu em uma discussão acalorada com Marilene Saad, esposa de Estênio Garcia, que pediu que ele fosse demitido do Vespertino após fala sobre a harmonização facial do ator. No meio da conversa com Estênio, o Léo decidiu dizer o que achava, envolvendo a esposa do ator Estênio Garcia, Marilene Saad e o jornalista Léo Dias. Após a pergunta, o programa corta para o local de gravação de Léo Dias, que aparece vazio. Será que o RH já entrou em contato? Porque ontem já pediram a cabeça dele, disse a apresentadora. Pouco depois, o jornalista apareceu. Eu passei no RH, Silvio ligou para cá, mas o passado é passado, afirmou Léo Dias. Aqui em São Paulo, eu adorei, fiquei bonito no vídeo. Olha, na minha vida, está tudo maravilhoso, completou após a polêmica. Léo ainda afirmou que na televisão as coisas parecem maiores e que as pessoas precisam entender que é normal discordar mesmo no ao vivo. Vamos falar a verdade? Quando desligam a câmera, todo mundo fala a verdade, eu falo de câmera ligada, afirmou o jornalista. Entenda a polêmica entre Léo Dias e Marilene Saad. No programa de quarta-feira, 14, ocorreu uma discussão polêmica entre Léo Dias e Marilene Saad que chamou a atenção dos telespectadores. Tudo começou quando Marilene Saad criticou a imprensa do mal, que fez comentários negativos sobre a harmonização facial feita pelo marido Estênio Garcia. Durante o programa, o ator apareceu com um aspecto inchado, e Mar explicou que isso ocorreu devido à ingestão de corticoides após a realização de exercícios físicos. No entanto, Léo Dias não concordou com a explicação e defendeu suas críticas em relação à aparência do ator após o procedimento. Ele afirmou que expressar sua opinião é natural, especialmente quando se trata de uma figura pública que aparece na televisão e está sujeita a opiniões diversas. Marilene, esposa de Estênio Garcia, rebateu dizendo que a crítica não era direcionada especificamente a Léo Dias, mas ele se sentiu atingido e criticou o programa como um todo. Ela expressou sua insatisfação com a exposição em sua própria casa, afirmando que acredita que o Silvio Santos deveria demitir o jornalista e ameaçou retaliar. O advogado de Marissa Ad e Estênio enviou um comunicado oficial ao programa, afirmando que a reação da mulher foi proporcional às críticas e que eles não têm interesse em prosseguir com o assunto. O advogado também pediu desculpas à audiência pelo ocorrido. Léo Dias, ao ser questionado sobre a possibilidade de enfrentar um processo judicial, brincou dizendo que não sabe se a pergunta sobre a audiência se refere à televisão ou ao tribunal. Em relação ao posicionamento de Léo Dias e Cris Flores, eles explicaram que o programa em que trabalham é voltado para o jornalismo de celebridades, buscando entender o que está acontecendo na vida dos artistas. Eles ressaltaram que além de trazer notícias também têm o direito de expressar suas opiniões, deixando claro quando estão apresentando fatos ou compartilhando suas visões pessoais. No dia seguinte Léo Dias se retratou, dizendo que analisou as críticas recebidas do público e concordou que houve um exagero em suas declarações. Ele reconheceu que após a apresentação no programa, o inchaço diminuiu e que Estênio Garcia estava bem. Léo Dias enfatizou que sua intenção não era ofender e se desculpou pelo ocorrido. Agora que você entende melhor a polêmica entre Léo Dias e Mari Saad, compartilhe sua opinião nos comentários, deixe seu like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Queremos saber o que você pensa sobre esse assunto.